Olá, eu sou o Olavo Medeiros do Projeto Melhor de Sampro, que dá dicas de lazer, gastronomia e cultura e também faz passeios para a cidade. Hoje eu estou aqui para te contar sobre algo que parece impossível, uma vila holandesa no meio de São Paulo. Então, bora lá! A vila fica em Santana, na rua Marechal Hermes da Fonseca, na altura do número 410, e foi construída entre 1952 e 1954 pelo casal de imigrantes holandeses Dirk Selma Berkaut. Dirk era cônsul da Holanda no Brasil. Além disso, foi ele que sugeriu o nome batável para a famosa empresa de laticínios. Na construção, ele escolheu também uma empresa holandesa, a construtora Best Limitada, que já havia feita no Brasil a fábrica da Philips. O nome do complexo é Jardim Dona Rosa, uma homenagem à sogra de Dirk, Dona Rosalie, mãe de Selma. Alguns dos primeiros moradores eram holandeses, amigos de Dirk, e hoje a vila é residencial e também tem alguns pontos comerciais. Na própria rua Marechal Hermes da Fonseca tem uma entradinha e você consegue visitar duas pequenas vilinhas. As fachadas são incríveis, a vegetação também é muito bonita e vai te garantir várias fotos muito legais. Bom, mas chega do suspense, vou deixar vocês com um clipe que eu preparei com todo carinho, com imagens do Jardim Dona Rosa. Marechal Hermes da Fonseca. E se você gostou dessa dica, ativa o sininho aí e pode nos seguir também no Instagram, o melhor de Sampa. Até o próximo vídeo.